Acho que eu fechei com a furacão A minha fama se espalhou E agora eu tô assim, hein Pegando todo mundo, hein Ó, é mais ou menos assim Preste bem atenção nessa música A minha fama se espalhou O que que eu faço agora? Se quanto mais safado É que a mulher anda Minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não faltava as mulher correndo atrás do calzinho A minha fama se espalhou O que que eu faço agora? Se quanto mais safado É que a mulher anda gostou Minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não faltava as mulher Marquei com uma Já tem outra me ligando Uma me xinga, a outra Me deixa implorando Uma promete que vai me esquecer E a outra Diz que tá me amando Que isso? A minha fama se espalhou O que que eu faço agora? Se quanto... A minha fama se espalhou Ficou melhor pra mim Não falta mais mulher correndo atrás do golzinho É o calzinho que tá cantando Famoso cara da noite Mamãe me deu a luz Eu tô brilhando até hoje Então pronto 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 pronto